Olha só gente, nesse fim de ano vamos botar em prática a generosidade e se você não entendeu direitinho como é que funciona essa campanha entra ali no site da Atlântida, na internet e aquela pessoa que fizer a menor doação única o que isso quer dizer? Se você doar 10 reais e um centavo, por exemplo e for a única pessoa com esse número vai levar dois ingressos para o planeta Atlântica e ainda tem o direito de escolher qual fundação você quer doar qual instituição você quer doar o seu dinheiro instituição, claro que vai estar convenhada, cadastrada no portal social então vamos lá, participe entre ali no site, pegue as informações e doe